Final do ano já tá aí, a gente quer viajar, quer curtir, quer roupa confortável e bem transada, tem que vir pra Lepanos, que a coleção nova tá demais, né Lê? É isso aí, Carol, coleção verão, não para de chegar, uma peça mais linda que a outra, muita bermuda chegando no estilo passeio, no estilo água, você vai encontrar aqui na Lepanos. Olha só as estampas, gente, que lindas! Falando nisso, o papai pode igual o filhinho aí, tá na moda, tem aqui. Sim, tem muitos modelos aqui que você vai encontrar do tamanho 2 ao 16 e também na linha adulto pra você, pai, curtir com o filho no mesmo estilo. Tá vendo, gente, que lindo! E tem mais estampas pra você aqui na bermuda água, que seca rapidinho aí no taquetel, dá pra curtir na praia, na piscina, não é mesmo? É isso aí, você que vai tirar uma férias esse fim de ano, corre aqui pra Lepanos. Olha só as camisetas também, que lindas, das melhores marcas, com aquela facilidade de pagamento. Lembrando, a Lepanos ampliou, tem o setor infantil, né? E o setor adulto também, numa loja só pra você. É isso aí, Carol, corra pra Lepanos, Rua Ipiranga, 575, entre Alferes e Rua do Rosário. E o telefone? 3374-4012. Já sabe o lugar certo, Lepanos. Tenha.